Vamos lá, pessoal, vamos lá, acho que agora vai, vamos entrando, o Instagram está informando os seguidores que eu já iniciei o vídeo ao vivo, agora eu vou convidar o Anderson, opa, já tem até o, aqui ó, acho que agora vai, agora vai, vamos ver, ele me mandou uma solicitação aqui, agora o Anderson tá ousado, ele que solicita, ele nem espera ser convidado. Saudações, meu caro amigo, professor, prazer com você. Cara, eu vou rapidinho colocar a gravata e já volto. Não, pô, para com isso. Na verdade, eu tô de gravata, é um aplicativo que parece que eu tô de camiseta aqui, mas não, tô de gravata. Estou muito bem. Tudo bom, Anderson? Tudo tranquilo, é muito prazer estar aqui com você. Obrigado por aceitar participar, vai ser um bate-papo bem rápido, mas tenho certeza que muito esclarecedor para aqueles que querem ser juízes de direito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que nós sabemos que é um dos tribunais mais importantes do Brasil e da América, e você é membro do TJ do Rio, você é juiz de direito. Eu vou pedir o seguinte, Anderson, salvei aqui, salvei lá e participando, que legal. Anderson, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir, se você pode, se apresentar rapidamente para aqueles que ainda não te conhecem, que eu tenho certeza que são poucos, passem a conhecê-lo e a gente bate um papo sobre o concurso do TJ do Rio, como foi sua experiência, como que é a arquitetura do concurso, primeira fase, segunda fase, fase oral. Se você puder se apresentar, tem gente aqui já colocando meu sonho é ser juíza no Rio de Janeiro, vamos lá. Anderson, por favor, e já agradecendo outra vez você ter aceitado o convite. Que esses sonhos se realizem. Bom, em primeiro lugar, quero reiterar que é um prazer estar contigo aqui, sempre uma honra dialogar com meu querido amigo e professor, Rogério. Meu nome é Anderson de Paiva Gabriel, sou juiz do TJ do Rio. Antes de ser magistrado do Rio, fui delegado de polícia em Santa Catarina, depois fui delegado de polícia no Rio, por seis anos, salvo engano, e aí então me tornei magistrado do TJ do Rio. E para aqueles que desejam, fica aí minha recomendação, incentivo, sou muito feliz na minha carreira atualmente, muito feliz no Tribunal do Rio. E vale destacar, né? É o tribunal que está liderando, que lidera já há alguns anos, alguns vários anos em produtividade no país. Então fica esse registro. E você está atuando no CNJ também, né? Atualmente estou como juiz auxiliar da presidência do Conselho, desde 2020. Ó, juiz auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, um baita de um currículo, muito joia. Anderson, então eu vou começar o nosso bate-papo avisando para aqueles que ainda não viram o título do vídeo, nós vamos dialogar sobre o concurso do TJ do Rio. E o Anderson vai passar muito essa experiência que ele viveu como estudante e agora magistrado. Anderson, eu começo fazendo uma pergunta que eu acho que muitos querem que eu faça. Você tem um histórico de aprovação. Você foi delegado de polícia em Santa Catarina, um estado com uma polícia civil muito bem equipada, preparada e prestigiada. Depois foi para o Rio de Janeiro, uma polícia civil igualmente preparada. Mas você continuou estudando para magistratura. Como foi ter que atuar como delegado de polícia em dois estados importantes e ainda estudar para prestar esse concorrido concurso do TJ do Rio? Vou aproveitar para saudar aí o pessoal das polícias que estiver assistindo. Acho que eu tenho que fazer mais um registro. Eu também tenho um viés acadêmico, então fiz mestrado e fiz doutorado lá pela UERJ, doutorado eu terminei recentemente. Mas por que eu estou fazendo esse registro? Porque quando eu era delegado de polícia, eu havia parado estudar por um tempo e aí acabei entrando no mestrado, estado em processo e aí resolvi voltar a estudar e fazer um novo concurso para magistratura. Então, fica esse incentivo para quem está estudando, porque muita gente fala, é difícil conciliar, etc. E eu sei que de fato é difícil, mas eu consegui conciliar a academia, a carreira de delegado e o curso do TJ. Então, para que eles que desejam, nossa vontade é o mais importante. Tem que se virar nos 30, mas possível é. Perfeito. Então, você estudava já sendo delegado. Isso é legal. E aí, você acha que a sua atividade como delegado já te ajudava em alguns pontos? Por exemplo, imagino que penal e processo penal, ainda que em parte processo penal, você acabou tendo mais facilidades ou não? Você sabe que eu acho que isso é um pouco ilusão. Talvez as matérias que a gente espera ir melhor, nem sempre isso se revela. Talvez porque a gente se garanta mais, confia mais e acaba estudando menos, nem sempre são as melhores notas. Então, esse é um ponto até interessante. Acho que a gente tem que se preparar como um todo. Natural que a gente se dedique àquelas matérias que não são o dito nosso forte, mas mesmo aquelas que são nosso forte, acho que a gente tem que se dedicar também, porque o tempo todo a gente tem que estar atualizado e se a gente piscar, a gente erra uma questão. E aí, falando do TJ do Rio, sem querer pular, mas um ponto que eu acho muito interessante é que são 25 questões da segunda fase. Então, diferentemente de outros tribunais, eu acho que acaba sendo um problema mais justo, porque o fato de você errar uma questão não significa que você praticamente perdeu o concurso. Perfeito. Eu até ia te perguntar o seguinte, porque às vezes a pessoa fala, poxa, ele passou, já teve gente colocando aqui mais de uma pessoa, então eu não tenho como deixar de perguntar. Você passou em primeiro? Pelo terá tudo rio, passei. Olha que interessante. Nem para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. Você contrariou um pouco aquilo que eu ensino para os meus alunos. Eu digo para os meus alunos que não importa a posição, o que importa é estar dentro, é igual sexo. Mas você acabou contrariando aqui. Você passou em primeiro lugar, você fez o discurso da turma. Que joia. Mas, então é até legal. Olha que interessante. Falando com quem foi aprovado em primeiro lugar no TJ do Rio. Anderson, tinha matérias que você apresentava a maior dificuldade, que você temia, etc? Acho que isso é mais do que natural. Até você mesmo, certamente, dentro do direito penal, o processo penal deve ter tópicos em que você tem uma maior dificuldade, mesmo sendo professor, com obras aí escritas. Acho que todos nós temos nossas áreas de facilidade, nossas áreas de dificuldade. E aí até comentei contigo que escrevi, coordenei um livro falando da prova do TJ do Rio. E lá na apresentação até falei, lembrando do Arte da Guerra, nós temos que conhecer a prova e temos que nos conhecer também em nossas áreas de facilidade, nossas áreas de dificuldade e trabalhar em cima disso. Legal. Então, eu, pelo menos quando estudava para concurso, eu tinha muito isso em mente. Eu tinha que estudar tudo. Eu sabia que algumas matérias eu tinha mais dificuldade. Agora, eu não poderia esquecer dessas matérias. Claro, eu tinha uma versão natural, por exemplo, empresarial, tributária. Eu tinha uma versão natural, mas eu não esquecia dessas matérias. Elas faziam... A mesma coisa que você... Sabe a criança que não quer comer beterraba? Não quer comer brócolis? Não importa se você tem uma quantidade menor de beterraba ou brócolis no prato, mas tem que ter beterraba e brócolis no prato. Então, eu acho que tem muito isso. Você não pode esquecer que o edital cobra determinados assuntos e aqueles assuntos têm que fazer parte do seu dia a dia. No TJ do Rio, a primeira fase, a prova é objetiva? Objetiva. São 80 questões de última escolha. A Jorge, se me permitiu um gancho, acho que é interessante destacar uma alteração recente. Passou a entrar no conteúdo programático do concurso de magistratura algumas novas disciplinas. O direito digital, a análise econômica do direito à economia comportamental e o direito da antidiscriminação. Então, são novas disciplinas que hoje constam... Entraram dentro de humanística. Humanística já era uma disciplina e hoje passou a abarcar também esses tópicos. Tanto que no RSC Online, todo o grupo de estudos que eu lanço para a magistratura, eu acabo agora inserindo essas matérias. Agora, você tem noção se essas matérias devem ser cobradas em prova objetiva, a primeira fase, ou elas têm que ser cobradas em concurso, mesmo que somente na segunda etapa? Você sabe? Pela alteração da resolução humanística, vai passar a cair na primeira fase. Primeira fase? Também. Legal. E eu acho interessante destacar isso, porque acho que para a atividade... Claro, está estudando para concurso, sempre foca nas questões, etc., mas acho que cada vez mais é necessário um embasamento maior e perceber essa interdisciplinariedade. As matérias dialogam. Então, seu ponto fraco, seu ponto fraco, estão sempre dialogando. Então, acho que cada vez mais, e como diria até o ministro, é demandado conhecimento enciclopédico. A gente tem que saber um pouquinho de cada matéria e conseguir fazer esses links aí, linkar os pontos. Acho que esse é um ponto interessante, não só da atividade da magistratura, mas mesmo do Ministério Público, Defensoria, Delegados de Polícia. E o Direito Digital, essa transformação digital é uma realidade da vida de todos, né? Sem dúvida. O que eu ia te perguntar agora é o seguinte, Anderson. No TJ do Rio, a primeira prova são 80 questões objetivas. E as várias matérias são cobradas com a mesma quantidade de questões? Ou, dependendo das matérias, eu tenho 10 questões? A depender de outras, menos, para que eu tenha, no final, 80 questões como um todo? Então, os concursos anteriores eram divididos em quatro eixos, né? E essas matérias eram inseridas dentro de cada eixo e, efetivamente, variava o número de questões por matéria. É claro que matérias como o processo de equilíbrio, por exemplo... Cada eixo, 20 questões, mas dentro de um eixo, várias matérias, aí o número de questões variava. Exatamente. E para quem quiser saber um pouquinho mais, recomendo a leitura da Resolução 75 de 2009 do Conselho. É a resolução original, claro que ela sofreu alterações ao longo do tempo, como essa inserção de conteúdo que eu mencionei. Mas ela faz a previsão básica dos concursos da magistratura. E falando do Tribunal do Rio, não sei nem se tem alguém nos assistindo aí do concurso mais recente, mas tivemos um concurso que se iniciou há alguns anos atrás, mas terminou agora, e temos mais de 50 novos juízes fazendo o concurso de formação. E já tem previsão, já se fala em um novo concurso. Então, creio que em breve teremos um novo concurso para o TJ do Rio também. Legal. Inclusive, lá no RSC, nós vamos lançar um grupo de estudos para o TJ do Rio. Anderson, nessa primeira fase, 80 questões, vão para a segunda fase o número certo de candidatos, ou seja, passam para a segunda fase X candidatos, ou depende do número de vagas, isso tem que ser combinado com nota de corte, como que é? São Paulo, por exemplo, passa, salvo engano, três vezes o número de vagas, se eu não me engano. Então, isso faz com que a nota de corte tenha variações até inesperadas. Como que é no Rio? Essa previsão também está lá na resolução 75, mas acho que vale a pena olhar o edital quando sair, mas, em regra, são os 300 com a maior nota, os 300 mais bem colocados na primeira fase. Aí vamos para a segunda. É, entendi. Então, isso, inclusive, vai fazer variar bastante. Eu acho que eu estou vendo, olha, estou vendo o Zé Renato Oliva aqui, está vendo? Zé Renato Oliva, eu acho que o Zé Renato Oliva, que é colega meu do MP Bahia, foi examinador do MP da Bahia, acho que o filho dele acabou de tomar posse no TJ do Rio. Ah, que bacana, meus parabéns para ele aí, estou muito feliz. Renato Oliva, depois dá uma olhada lá, que eu acho que é colega seu aí no Rio. E menino excepcional, estava passando em tudo. Aliás, tinha uma hora que ele tinha que parar de prestar, porque tudo que ele prestava, ele passava. Então, tá, então nós temos X candidatos que vão para a segunda fase. Como é a segunda fase do TJ do Rio? Não, é como eu te falei, na segunda fase nós temos, pelo menos tradicionalmente, claro que temos que esperar o edital do próximo concurso, mas tradicionalmente são 25 questões discursivas, valendo 0,4 cada uma, e sendo 5 horas, vão ser 12 minutos por questão. Então, é correio. O número de linhas tem X número de linhas para responder cada questão? Você lembra? Posso falar da minha experiência, né? Tinha o número de linhas, mas não tinha nenhum problema, assim, era mais do que o suficiente para escrever. Então, são questões, apesar de escritas, elas acabam sendo questões direto ao ponto, e ainda que não seja direto ao ponto, esse número de linhas trabalha o poder de síntese do candidato. Essas questões discursivas são eminentemente teóricas, né, Anderson? E a peça prática, tem prova prática? Então, depois da prova discursiva, com 25 questões, englobando as diversas matérias, nós temos a prova de sentença criminal e a prova de sentença cível. É outra etapa. Outra etapa. Ou seja, a prova discursiva, ela é também uma peneira para a etapa prática. Isso. E aí, depois, nós temos a correção da prova discursiva e aí a convocação para as provas de sentença, sentença criminal e sentença cível, em dias diferentes. Dias diferentes, mas fazem parte da mesma etapa. Ou seja, a prova cível não é uma peneira para a prova de sentença criminal. Não. E a prova é de sentença mesmo, né, Anderson? Não pode ser qualquer outra decisão. Rogério, pelo menos, estou falando da minha experiência aqui, né? Não posso dizer, porque não tem como editar o em andamento. Perfeito. Tradicionalmente, nos últimos dois concursos, tem sido assim. Nos últimos três concursos, tem sido assim. É bom deixar claro, é bom deixar claro que o Anderson está falando em cima do passado. Ele não tem como prever o futuro. Então, se vier o edital com alguma coisa diferente, também não vai ser uma coisa tão diferente. Deve ser um outro detalhe. Mas essa arquitetura que o Anderson está falando tende a ser mantida. É, estou contando aqui um pouquinho da minha experiência, compartilhando com os colegas e amigos. Então, aí temos as duas provas de sentença e aqueles que forem aprovados em ambas passam para a etapa seguinte, que vai culminar, vai ter a inscrição definitiva, mas por fim a prova oral. Anderson, mata a curiosidade nossa. O que caiu na sentença cível, você lembra? Ih, não lembro. Não lembro, mas no site do TJ tem. E a criminal, você lembra? Caiu bastante coisa. Mas era uma sentença envolvendo qual crime? Você lembra pelo menos dos crimes? Eram vários crimes e vários autores. Puta, costuma ser assim. E você sentiu necessidade, dizendo vários crimes, trabalhar conflito aparente de normas, consulsão? É, a prova de sentença criminal foi bem extensa. Tinha vários crimes para serem analisados e vários autores. E aí tem toda a dificuldade que envolve a dosimetria, em especial num concurso público com o tempo limitado. Tínhamos concursos de crimes, concursos de agentes, então era bem complexo. E tem consulta, né? Consulta seca, né? Legislação seca. Consulta a legislação seca, porque nós temos concursos da maestratura que você não pode consultar a legislação e tem que aplicar a pena. Ah, é? É. Bom, pelo menos nos últimos do Rio, tinha consulta ao VADMEC com legislação seca. A gente chama de legislação seca, né? Sim. Legal. E depois você vai para a fase oral. Isso. E na fase oral, qual é o estilo da fase oral? É sabatina? É prova de tribuna? Como que é? Então, mais uma vez falando da minha experiência, o que acontece? Foi no órgão especial do Rio de Janeiro. Nós tínhamos todos os examinadores presentes. Você ia sendo arguído por cada banca. Mas todos assistiam a arguição, todos os demais examinadores. Não eram salas separadas. No meu curso para delegado, por exemplo, eram salas diversas, né? Então, participava de uma banca, por exemplo, penal, processo penal, e administrativo em uma sala. Em outra sala, civil, processo civil não cai. Mas civil, estatuto de criança e adolescente, enfim. Na magistratura, pelo menos nos últimos concursos, têm sido todos os examinadores de uma sala e o candidato na frente sendo arguído. Banca por banca. E esse concurso vai ter uma novidade em relação ao anterior. Eu já posso adiantar. E aqui não se trata de poder divinatório, e sim observar uma recomendação do CNJ e do CNMP. No concurso da magistratura, teremos um representante do MP, do mesmo jeito que no concurso do MP, teremos o representante da magistratura. Esse representante do MP, Anderson, pode mudar um pouquinho aí, um detalhe ou outro, nesse mosaico, né? O representante do MP, ele pode vir aí, de repente, com alguma matéria que seja muito afeita ao Ministério Público. Anderson, e entre essa primeira etapa e a posse, o resultado final costuma demorar quanto tempo? Então, Rogério, vai ser difícil de precisar disso, porque eu me recordo que teve um concurso que nós tivemos Copa do Mundo, no meio, e no último concurso nós tivemos a pandemia. E aí acabou atrasando muito o concurso, né? Mas, em regra, não costuma ser muito... Não deveria, pelo menos. Mas os últimos concursos acabaram sendo, em especial o último. Mas por conta da pandemia, que eu acho que foi um fenômeno que impactou a vida de todos. E quando a pessoa... Focada na primeira fase, a posse é consequência. Pois é. Eu já estudava pensando na posse. Eu ficava ali imaginando como seria a minha posse. O Anderson, a pessoa toma posse como juiz no Rio. É juiz substituto? Ele fica na capital? Ele roda o Estado? Ele já assume uma vara ou fica como juiz auxiliar? Então, bacana. Deixa eu te contar um pouquinho sobre a estrutura. No Rio, nós temos o juiz substituto. Ele passa no concurso para juiz substituto. Em seguida, temos os juízes de entrança comum, os juízes de entrança especial e os desembargadores. Na entrança comum, abarca basicamente o interior, mas é possível você ser regional da capital, que é o que eu sou, inclusive, atualmente, em que você acaba substituindo na capital, sendo titular de uma vara específica. Mas de entrança comum, você também pode ser titular de varas no interior. Depois temos a entrança especial, que são algumas cidades como Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Friburgo, Nova Friburgo, Campos, Cabo Frio, Maricá, salvo engano, Duque de Caxias, São João de Meritia. Algumas das maiores cidades são de entrança especial. E aí, por fim, temos os desembargadores. E agora, a capital do Rio de Janeiro inaugurou a vara especializada em violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes, seguindo a linha da lei Riborel, da lei 14.344. Acho que é o primeiro Estado a fazer isso, não é não, Anderson? O Tribunal do Rio, além de ser se destaque em produtividade que eu te falei, também sempre um tribunal muito inovador. foi o primeiro tribunal a implementar o juízo 100% digital, que é uma resolução do Conselho Nacional de Justiça também. Acho que vai destacar, já que direito digital hoje está no conteúdo programático do concurso, e também é um tribunal que hoje já conta com sete núcleos de justiça 4.0. Então, um tribunal sempre vanguardista, sempre pioneiro, e acho que essa foi mais uma hipótese que esteve na vanguarda, e acho que foi o primeiro tribunal sim, mas não tenho certeza. Legal, legal. Bom, eu acho que você passou um panorama bem bacana sobre a arquitetura do concurso, começo da carreira. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu acho que vai aguçar a curiosidade, e a gente encaminhando aqui para o final, para o... para o juiz se tornar titular. Demora, mas é demorado, não é demorado? Como que é? Ser de titular de onde? Essa que é a pergunta. Pois é, eu estou falando aqui com cabeça de São Paulo, deixa eu ver se eu consigo traduzir. Eu, quando entro no MP de São Paulo, eu entro como substituto, e depois de substituto, eu me torno promotor titular de alguma promotoria. O que não significa é que eu estou vitalício. Eu posso me tornar titular e ainda não ser vitalício. Mas, aqui em São Paulo, se você quer fazer uma carreira mais rápida, se você não fica tão exigente quanto a sua primeira promotoria como titular, você fica oito meses, há um ano como substituto, e você já se torna titular de uma promotoria. No Rio, o juiz substituto, aquele juiz que não tem a sua própria vara, aquele que ainda não tem aqueles processos, que ele começa e ele termina. Demora quanto tempo para que ele tenha a vara sua? Rogério, eu diria que a primeira promoção demora em torno de um ano, em um ano e meio, mas, claro, que isso pode variar. Eu, particularmente, demorei cerca de um ano e meio, um ano, um ano e meio, para ser promovido para a Entrança Comum. Eu demorei dois anos. Eu demorei dois anos. É mais ou menos isso. E essa época do substituto é uma época que eu tenho muita saudade, porque você viaja o Estado, conhece muita gente nova, conhece o seu próprio Estado. Tinha lugar que eu ia para o meu Estado que eu falava, mas eu estou ainda no Estado de São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar daquela cidade. E é uma época que eu tenho muita saudade. Para mim, foi uma experiência riquíssima também. E conheci algumas cidades trabalhando. Trabalhando. Um exemplo foi Paraty. A primeira vez que eu estive em Paraty foi quando eu já era magistrado. É uma cidade belíssima. Belíssima. Legal. Anderson, só tenho que agradecer. Você deu um panorama muito legal para nós. Mais de 30 minutos de live aqui. Passou voando. Eu quero agradecer imensamente a sua paciência, sua atenção. Também agradecer os vários convites que você me faz. Sempre que eu posso, os atendo. Aliás, os recebo como intimação. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para você, para as considerações finais, avisando a todos que esta live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Anderson, com você. Sempre um prazer. Queria agradecer o convite, dialogar com o meu querido amigo e professor Rogério Sanches, sempre produtivo, sempre enriquecedor. Desejo sorte a todos que estão estudando. E, sem dúvida alguma, recomendo fazer o concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Saudações, pessoal. Boa sorte. Abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.